Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia a minha namorada Eu cheguei quando saiu... Puxa o folha aí, Jeremias! Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia a minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita e jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler a onda do mar, a carta levou Vai lá, Jeremias! De novo, seu velho fedorento! Eu pulei sobre as ondas, foi oso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho, a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho, cantando assim Lembra seus vinte anos, Jeremias! Jeremias! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL